Pa, 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 pa-para-pa-pa Essa aqui e essa é a minha Feito numa nota só Puntas outras vão entrar Mas a base, mas o Essa outra consequência Do que acabo de dizer Como sua consequência De vida, vejo você E vou ter pra minha nota Conheco pra você Vou contar com a minha nota Como eu estou de você E eu quero fazer suas notas Em mim a solas e dor Fica sempre sempre numa Fica numa nota só Fica sempre sempre numa Fica numa nota só Fica sempre sempre numa Fica numa nota Só Um pouco pra você Fica sempre numa nota só Obrigado.